Como você pode estar estragando a sua colheita de flor líquida e resinada ou fazendo você ter uma colheita maior com o seu pensamento? Ficou curioso? Continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Pra você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e eu comecei a plantar em 2013. Desde então eu vi muita técnica de cultivo diferente porque eu comecei a plantar sem nunca ter plantado nada antes então eu tive que aprender de tudo, tive que passar por muitos tipos de problemas pra conseguir ter a colheita de flor linda e resinada. E depois que você chega num certo nível de cultivo você vê que tem alguma coisa além do básico. Todo mundo consegue seguir, fazer o passo a passo básico e ter colheita de flor linda e resinada. Porém, tem pessoas que vão além, tem pessoas que tem flores mais lindas, mais resinadas, maiores usando as mesmas coisas que outras pessoas estão usando ou às vezes usando até menos coisas. Então hoje eu quero compartilhar com você aqui uma teoria que é uma teoria que não existe muito estudo sobre isso. Pra quem não sabe, o que é uma teoria? Uma teoria é uma suposição de que alguma coisa é verdade mas que ainda não foi comprovado. Então isso é uma teoria. É uma suposição de que alguma coisa funciona de certa forma mas que ainda não foi comprovado. Então o que eu vou compartilhar com você aqui hoje é uma teoria. Então não tem provas, não tem estudos comprovando isso. Mas se você for atrás de estudar isso você vai ver que algumas pessoas concordam com isso. E você vai ver até que tem coisas práticas comprovando isso. Então tipo assim, tem pessoas mostrando resultado e falando ó, eu faço isso. Que é exatamente o que eu vou falar aqui com você. Que é o seguinte O que você pensa afeta diretamente as suas plantas. Ô Jean, como assim? O seu pensamento, o que você está pensando como você está se sentindo qual é a emoção que você está tendo quando você está focando naquela planta ou até mesmo se você não está focando isso vai interferir em como a sua planta vai crescer. Se você chegar lá na sua planta e pensar eu não dou conta de plantar minha planta nunca vai ficar bonita isso não é pra mim ela vai ficar com um problema. O que vai acontecer com a sua planta? Ela vai ficar com um problema. Porque você está pensando em um problema. Se você for lá olhar a sua planta todo dia e o que você faz é procurar problema o que vai acontecer? Você vai encontrar algum problema. Porque você está pensando em um problema. Da mesma maneira se você tem outro tipo de pensamento ruim. às vezes você não está pensando na planta. Você está lá, por exemplo, regando a sua planta e pensando aconteceu aquele bagulho lá no meu trampo hoje que bagulho aquele filho da mãe lá não sei o que, não sei o que. Você está pensando isso você está com um pensamento ali que às vezes é um pensamento de raiva de alguma coisa assim enquanto você está cuidando da sua planta. De alguma forma isso não faz bem pra ela. De alguma forma isso faz ela não crescer tão bem quanto poderia. você até às vezes consegue ter a colheita mas ela não fica aquele aquela flor mega resinada super grande. Enquanto se você tiver pensamentos positivos você acreditar que você consegue ter colheita de flor linda e resinada esse é um ponto importante também. Você tem que acreditar em você mesmo. Autoconfiança. E isso não quer dizer que você não vai estudar você não vai aprender como que planta. Isso não quer dizer que você pensou isso aconteceu mágica todos os conhecimentos sobre o cultivo foram absorvidos pela sua mente e agora a sua planta vai ficar boa só com o poder da mente. Não. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você tem que dar a umidade que tem que dar se acontecer algum problema você tem que corrigir. Isso não quer dizer que você fazendo isso não vai acontecer problemas no seu cultivo vão acontecer sim só que se acontecer você tem que corrigir. E para corrigir você tem que ter o conhecimento você tem que saber entender o que a planta precisa e como ela se comporta. Mas se você tem essa autoconfiança de que você sabe plantar e tem pensamentos positivos quando você está cuidando da sua planta pô a minha planta está ficando bonita pô olha que linda essa planta gosto demais dessa planta essa planta ela vai me render flores muito lindas muito resinadas na hora da colheita sua planta ela vai responder muito melhor mas é como eu falei se acontecer algum problema você tem que resolver claro mas você não fica naquilo ah minha planta não vai pra frente é muito difícil ah e minha planta está com problema você tem que pensar pensamentos positivos só mais uma vez frisando não é que você vai ter um pensamento de poliana que você vai tudo é maravilha e a folha está amarela secando ali olha que maravilha a folha da minha planta amarela secando não você vai pensar pensamentos positivos você vai ter autoconfiança que você sabe plantar mas você também vai adquirir conhecimento para você entender sobre a planta e se você vê algum problema algum sintoma de problema algum parâmetro errado você vai tentar corrigir vai resolver vai levar ele para o melhor nível possível para você conseguir ter colheita de flor linda e resinada então se você está aí plantando mas as suas plantas talvez não estavam indo muito para frente mesmo que você estava usando fazendo tudo da maneira correta passa a tentar essa coisa do pensamento e se você está plantando mas ainda não tinha esse tipo de pensamento e tal passa a pensar dessa forma e você vai ver como você vai ter uma boa colheita e detalhe você tem que pensar isso durante o tempo não adianta você fazer isso um dia e achar que do outro dia sua planta mudou tem que fazer isso aí um mês dois meses no mínimo para você ver um resultado na sua planta e se você quer aprender a plantar flores lindas e resinadas mesmo que você nunca tenha plantado nada antes acesse o primeiro link aqui da descrição eu vejo você lá e se você quer